Então essa é a minha sugestão pra vocês Vamos lá, vamos recapitular onde a gente tá Ele tá querendo te provar Que o desafio Sozinho faz você não precisar De quatro funis Bem desenhados O primeiro então degrau Que era o do gratuito, ele fala assim Irmão, para de dar PDF, ebook Minicurso, etc E chama o cara pra um desafio gratuito Número dois Para de ficar vendendo na sequência de e-mail Forçando a venda, etc De um tripwire seu E vende o VIP Do seu desafio já pra ele virar buyer E número três agora O middle end, a oferta principal O que normalmente você vende Ou em webinário Ou em desafio, ou em lançamentos Aí agora ele fala assim No final do seu desafio Você vai vender muito mais do que se você fizesse Por exemplo, um webinário que tem menos tempo De contato E que essa pessoa não sentiu a vitória Entende? E aí ele vem e fala Uma vez que ele comprou O seu lead agora é buyer E uma lista de buyers É infinitamente mais importante Que uma só de leads Normalmente em infoprodutos Isso aqui gira em torno de 297 Tem momentos que ele usa 295 Outros 297 O mais comum que se dizem É 297 a 3K 2.997 Mas o mais comum mesmo aqui É até 997 297 até 997 É assim Deixa eu falar um negócio pra vocês Ele tá querendo puxar a sardinha pro lado dele Eu, Fernando Brazão Gosto de dividir Não em quatro níveis Mas em cinco Vou explicar pra vocês Fora a recorrência Gratuito Triple wire O middle O back end E o high end Entende? Eu faço uma distinção aqui Então pra mim O back vai até 997 E o meu high Aí sim Normalmente tem umas coisas Acima de 5 mil Etc Aqui Pra gente falar Que o dele cobre tudo Ele já meteu quatro só Entendeu? Então ele já colocou aqui O middle end vai até 3 mil Tá? O old way É ele falando, né? Coloquei entre aspas O jeito antigo De fazer isso Era com extensas cartas de vendas Ou VSTLs mais longas Ou webinários Hoje o jeito número um É com desafios Eu achei ele totalmente imparcial aqui Eu achei Achei ele tranquilo na opinião Do caralho Essa aula Percepções incríveis Show de bola, meu querido Aqui é assim Eu tô frustrando vocês Há 129 semanas Não conseguindo Cumprir minha palavra De que um dia Eu vou trazer um conteúdo ruim Me perdoe Após 5 dias com você Os ajudando Vários deles Vão querer algo a mais E é quando você vem E apresenta a sua oferta Você quer ir além? Eu tenho uma oferta pra você E aqui ele até fala Pra quem é ruim de vendas Assim, quem é mais tímido Etc O webinário Você tem que acertar mais Na veia o pitch Tem que ser um pitch Muito bem feito A transição Etc Aqui O cara tá com você Há 4 dias, irmão Você tá ajudando ele Etc Você pode simplesmente falar Pessoal, tá te ajudando? Algumas pessoas Podem querer ir a mais Posso mostrar um negócio Pra vocês aqui? E aí é tranquilo É mais suave Né? E por último Então O high ticket Aí aqui, galera É o seguinte O que ele vai falar? Ele vai falar assim Ao invés Tem duas opções Duas opções A primeira opção Ao invés de No final do desafio Você oferecer Um check-out Pra ele Como você vai querer Vender algo Acima de 3K Se oferece Uma aplicação Ele preenche Um formulário Ele agenda uma call E aí você leva ele Pra trocar uma ideia Por exemplo Pra quem que isso aqui é ótimo? Uma tutinha Não sei se você tá ao vivo aí Uma tutinha Tá fazendo webinários Onde eles vendem Produto de Eu tinha falado Eu acho que é 40 Acho que é 40K De implementação De time comercial E tal Então Nesse caso Irmão Você não vai pôr Check-out ali Nem a pau Na pior das hipóteses Se você quiser fazer isso Na verdade é uma boa opção É Você Faz o cara se comprometer Dando um sinal De 2K Por exemplo É 20 mil Paga 10% aqui Pra você garantir A sua call Ali com a nossa equipe Entendeu? E isso aumenta As chances também Desse cara converter Mas eu não faria isso Tá? Eu faria A segunda opção O que é a segunda opção? Pra não ter esse salto Você aproveitar mais Principalmente porque É um webinário É um desafio gratuito Né? Porque a gente tá falando completo Vem muita gente Topo de funil Você ia perder todo mundo Sabe? Tipo assim Não faz muito sentido ainda O que é a ideia? No final do desafio Você vende o seu middle 2,97 Até De acordo com ele 3 mil reais Né? E aí Logo após O seu desafio Você faz um evento ao vivo Você pode dar o ingresso Pra todo mundo Que virou VIP Você pode dar o ingresso Pra todo mundo Que se cadastrou Depende da sua opção Você pode vender O ingresso no final Pra todo mundo E aí você leva o cara Pra uma imersão online De 3 dias No final Você vende o seu high ticket Um evento preparado Pro high ticket É diferente Tá? E eu não faria De jeito nenhum Ali no final De um desafio Gratuito Você vai atrair Milhares de pessoas Topo de funil Pô Vai virar É uma bagunça Irmão Vai ter muita aplicação Muita coisa ali Enfim Não gostaria não O livro Eles enviam Para qualquer lugar Do Brasil Eles não enviam Tá? O Breno Blende Ele tá certo Ele zoando o webinário Breno Ó Embora eles consigam Ter vendas Muito lucrativas De cursos Entre 997 E 1997 Ao final Dos desafios A parte A parte ainda mais lucrativa Vem das ofertas High ticket Né? Ao final Do seu desafio Ao invés De levar as pessoas Para uma página De vendas Para comprar um curso Você pode levá-los Para agendar uma call Ou preencherem um formulário Então isso aqui É a opção número 1 Qual que é a opção Ó Se tiver medo De ter muitas pessoas Pode cobrar um sinal Ou revelar o preço Antes de agendar a call Que aí vai vir Um público mais qualificado Né? Agora A outra opção Que é o que eu aconselho você É fazer um evento ao vivo Após o desafio Veio muita gente conhecer Gostou de você Fez o pitch Depois disso Etc E tal No final Lá você fala Inclusive galera Vai ter um evento ao vivo Entendeu? Semana que vem Próximo sábado Enfim Ele aprendeu com Eu nunca sei falar o nome dos caras Bodybalg A fazer eventos online De 3 dias Então dias bem imersivos 6 a 10 horas por dia 3 dias seguidos Igual quando você está presencial Né? Só que você quer mais escalável Embora converta menos Com presencial Então dá para ir Com muita profundidade Né? Que é o que você precisa Para principalmente vender Esses high tickets Você pode Ó As opções Você pode dar o ingresso de graça Para quem participou do evento Ou para quem comprou o VIP Ou para quem comprou a oferta principal Só que aí vai ter poucas pessoas Né? Você vai perder muita gente Vai perder 95% das pessoas Ou mesmo vender um novo ingresso Para essa imersão Tem todas essas opções Tem todas essas opções Né? Ou seja Antes Precisava de 4 funis Ó Conclusão dele Funil de isca gratuita Para criar lista Funil de tripwire Para virar buyer Funil de webinário Para fazer a oferta principal E funil de aplicação Para vender os seus high ticket Agora O funil de desafios O cara se cadastra Com desafio gratuito O VIP Já funciona Para ele virar buyer A oferta principal Já vai acontecer Após o desafio E você já Acopla ali Após o desafio Um funil high ticket Olha o tanto que ele foi me ganhando Isso aqui Porque ele sabe Que o que ele deveria ensinar Era essa segunda opção Somente, né? Só que aí Ele não pode falar Que é só uma etapa Que é só um funil São dois funis Mesmo do jeito que ele falou Entendeu? Mas eu entendo Eu compreendo Pedro Adal Foi boa Desculpa Tá contando pro pessoal Seu segredinho sujo Pode assistir um trechinho De uma live minha Se você já gostou Desse trechinho Imagino que sim Porque você ficou até o final Você vai assistir agora A live completinha Nossa Sua cabeça vai fazer Você vai agora Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Ali no Youtube E lá tem o link Pra live completa Então você vai fazer isso agora E vai lá assistir Tchau 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 Tchau